Não percebeu o que eu disse? Esse verde fica bem com o castanho. O castanho. Diga. Não é castanho, é bordô? É bordô. É bordô. Eu não trago nada castanho. Até é bordô. É bordô. É bordô. Digamos que o sapato e a meia faz a síntese do próprio fato. Muito bem. E o óculo também é bordô. Também é bordô. É bordô. A braçalete. É por um acaso que eu pego nas coisas? Claro que sim. Hoje não vai ao Late Night Secret? Ah, mas eu vou perder. Terças e seis das a percaquilo. Ah, porque hoje então encontrar-nos aqui à noite. Ah, pois exatamente. Nós agora às terças-feiras... Se bem que eu saio às onze e meia e o meu amigo entra ali à meia-noite. Pois, na semana passada ficámos ali num portãozinho na conversa. Sim, mas não foi muito tempo que eu tinha que me ir embora. Hoje não, com certeza tinha as pessoas para descansar. Não, porque à meia-noite vira abóbora. E a... Ah, por isso é que... É a noite da Cinderela. Mas hoje sim temos muitas coisas, porque isto é... Sabe que eu não sábado... Hoje há noite nomeações e as coisas mudaram dentro da casa. Há uma da manhã. Ah, já agora deixem-me só. Eu sei... Eu acho que aprendi isto com a Cristina, porque eu não me dava o trabalho... Eu não me dava o trabalho de responder, mas eu sei que faz parte do jogo. E eu aceito todas as facetas do jogo. Mas faz parte do jogo, lançar-se assim um bocadinho da confusão. E há aqui um título de um sítio de notícias que é o MTV, que diz Nem o palhaço do Goxa... O palhaço do Goxa, mas é o palhaço que eu fiz. Não, não é por aí. Não é por aí. E eu sou um grande palhaço. Portanto, e adoro ser palhaço. E portanto, nem o palhaço do Goxa safou a queda nas audiências. Meus amigos, meus amigos, desde o primeiro dia que a Casa dos Segredos lidera as audiências do primeiro ao último minuto. No próximo domingo até se pode perder. Espero que não. Mas enquanto estivermos a ganhar, eu estou a saborear essa vitória. Do primeiro ao último minuto. Portanto, não vale a pena não serem honestos nos vossos títulos. Se bem que tudo isto faz parte, eu sei de que tipo de jogo. E cá estamos nós, porque eu sou o apresentador, quer queiram, quer não queiram, da sétima edição da Casa dos Segredos. Olha, vai dizer, há uma da manhã, de sábado a dia... Não há, não há, não vale a pena, não vale a pena. Estou pronto. Hoje ganha-se, amanhã se perde. Agora, o que é certo é que da primeira até à quarta gala, temos ganho a sua fidelidade do primeiro ao último minuto. Contra intrigas, contra macumbas, contra bruxedos, contra tudo e contra todos. Não, não sou maior, não sou maior, mas agradeço a mesma honestidade com que eu estou perante vós, agradeço a honestidade da vossa parte a alguns jornalistas, é claro. Mas deixe-me dizer que há uma... Basta consultar os mapas da audiometria todas as semanas. Mas seguindo a sugestão do Papa, tenha compaixão pelos que sofrem, porque os pentadinhos não conseguem igual. Eu ainda não cheguei, estou quase. Está quase, está quase. Estou a caminho. É o caminho das pedras, mas eu estou quase, mas ainda não atingi esse patamar de santidade. Já tenho o cheiro, tenho já o cheiro, porque muitas vezes cheiro a incenso, portanto é a coisa com que eu nasço. Não é sério, às vezes venho com o cheiro a incenso, não é? Já é o pronúncio da minha santidade, mas ainda não cheguei à compaixão. Mas estava-lhe a dizer que era... Oh pá, não se metam comigo, não se metam comigo, vale a pena. Era uma das coisas.